Oi, gente! Esse canal, Ser Felicidade, há muito tempo tem feito vídeos com o propósito de amenizar o sofrimento. E eu acato muitas perguntas de vocês. Como que eu saio desse problema? Como que resolvo aquele outro problema? E eu gosto muito de fazer esses vídeos e vejo e sei que ajuda muita gente. E fico muito feliz com isso. Sou muito grata por esse trabalho. No entanto, fiquei pensando se não era hora da gente dar mais um passinho. Porque a vida não é só sair do sofrimento. A vida é encontrar a felicidade e a paz. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi, pessoal. Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na Praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro. O amor é o poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo. Eu sou professora espiritual. Mais informações, aqui no descritivo do vídeo. Então, você já viu que a minha agenda agora sempre aparece no início do vídeo. Então, se você tem interesse em me encontrar, fazer algum evento comigo, você pode voltar o vídeo e dar uma olhadinha ali na agenda. E eu não vou mais falar disso. O que eu quero agora é te dar um presente. Porque muitas pessoas me dizem que têm dificuldade com a meditação, que não sabem meditar. Então, eu tomei um tempo e gravei oito vídeos, que é um pequeno curso de meditação. Ele é completamente gratuito. É o meu presente para você e você só tem que acessar. Para acessar, clique no link que está aqui. Vamos começar com o vídeo de hoje, uma série de nove vídeos que eu chamei de A Jornada do Despertar. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é isso de despertar. Será que eu estou nesse caminho? Será que eu já despertei? O que é iluminação? Como eu me liberto do ego e das confusões da mente? E é mais ou menos sobre isso, esta série de nove vídeos, que a gente começa hoje. Então, é como se fosse nove aulas e eu te convido a seguir estas nove aulas, uma depois da outra. Então, este daqui é o primeiro. Eu já te oriento a prestar atenção. Vão ser três semanas. Três vídeos por semana. E a gente vai seguindo aí. Ao longo destes vídeos, por favor, deixe para mim nos comentários alguma dúvida que você tenha a respeito deste assunto. Ok? E assim a gente vai seguir como se a gente estivesse em um curso. Tudo bem? Muito bem. Como eu disse lá na introdução, as pessoas me perguntam muito como sair do sofrimento. Então, como que eu resolvo o problema de relacionamento tal? Como que eu resolvo tal sentimento, tal dificuldade, limitação? E tem feito estes vídeos. E, em geral, a minha resposta é preste atenção nas histórias da sua mente. Porque a mente conta histórias, a gente acredita nelas e entra num estado emocional de dor. De dor emocional, de sofrimento. Porque acreditamos nas histórias da mente. O que eu não contei ainda é o tal pulo do gato, né? O que eu não contei ainda é que existe uma razão ainda anterior à mente que causa toda a dor que nós sentimos. Esta razão, nas filosofias orientais, se chama a grande heresia da separatividade. É um nome interessante, né? A heresia da separatividade é acreditarmos que somos separados uns dos outros, separados das outras coisas, separados das situações, separados do Criador e separados até de nós mesmos. E isso traz uma sensação de não-pertencimento. E isso, na verdade, essa sensação de não-pertencimento é um pequeno indício de que você está nesse despertar. Porque a grande maioria das pessoas, gente, a grande maioria das pessoas simplesmente sofre. Simplesmente sofre. E tem muito poucos elementos para sair dessa dor, desse sofrimento. Então, como eu disse aqui no canal, eu tenho dado esses elementos. Mas a gente pode começar a prestar atenção no que há algo ainda por trás disso. E é algo que você começa a sentir, assim, quando começa a acordar para a realidade de que não é possível que o mundo seja apenas isso. Não é possível que a gente nasceu e veio aqui para crescer, casar, ter filhos, ter um trabalho, trabalhar a vida inteira e morrer. E ao longo dessa jornada, sofrer. Ao longo dessa jornada, não ter uma verdadeira compreensão da vida. Então, tem um momento que a gente começa a perceber de que tem algo estranho. Não é possível que a vida seja só isso. E junto com esse sentimento de que tem algo estranho, né? Como o Neo no filme Matrix, ele não é possível que seja só isso. Tem algo mais. Junto com isso, a gente se sente meio isolado. A gente se sente sozinho. A gente sente que não pertence. Talvez você sinta que não pertence à sua família. Ou que você não se ajusta no seu local de trabalho. Ou não se ajusta na sociedade, no seu país, no mundo. Eu me lembro, pequena ainda, que eu pensava como eu sou diferente das pessoas da minha casa, do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu me lembro, na escola, me senti muito diferente dos colegas. E mesmo quando, mais pra frente, eu pertenci a grupos de filosofias, de estudos, grupos de estudos, ainda assim, havia algo em mim que dizia Nossa, eu me sinto tão diferente destas pessoas. Bom, como eu disse no início, no Oriente, isso é chamado de a grande heresia da separatividade. Acreditar que somos diferentes uns dos outros. Acreditar que estamos separados. Essa é a causa fundamental de toda a dor. A dor de não pertencer. A dor da separação. E nós buscamos preencher esse vazio da separação com inúmeras coisas. A gente busca um grande amor. Porque a gente acredita que aí, nessa união de duas pessoas, essa sensação desaparece. E eu te digo, ela desaparece, temporariamente. Porque nesse reino aqui que a gente vive, do sonho, da ilusão, da matrix, nós encontramos amores, encontramos parcerias. Mas tudo neste reino é transitório. Tudo termina. E aí, a gente sofre também. Sofre para encontrar. Sofre pelo medo de desencontrar. E sofre quando finalmente desencontra. Porque tudo nesta vida termina. E é tão interessante que tudo termina para a gente entender que não termina. Então, preste atenção nisso. Porque ao longo destes nove vídeos que eu preparei, a gente vai entrar muito em contradição. Mas não é contradição. São paradoxos. Paradoxo são duas verdades que acontecem simultaneamente. E eu vou falar sempre de duas verdades. Um ponto de vista, outro ponto de vista. E para você me entender, tem algo que é um pré-requisito. A sua mente tem que estar aberta. O que é a separatividade? O que é essa sensação? Significa que eu percebo que eu sou um ser diferente de todos os outros. Eu quero fazer aqui um parênteses, né? Às vezes eu encontro muitos de vocês nos meus eventos. E ouço a mesma coisa. Kátia, parece que você fala comigo. Sim, eu falo com você. Com você. Porque todos os seres humanos passam pelas mesmas coisas. Todos os seres humanos têm as mesmas dúvidas. Têm os mesmos sofrimentos. Têm as mesmas questões. E você não é diferente de ninguém. A mente vai te dizer isso. Você é diferente. Você é mais ou você é menos. A mente vai te dizer você não pertence. A mente vai te dizer você é diferente. Especial ou não especial. Em todos os sentidos. Mas a mente te diz isso. E isso é uma grande mentira. Então, para a gente começar a abrir aqui a cabeça, eu te digo. A separação é uma ilusão. Eu e você somos não apenas iguais, mas somos o mesmo. A primeira coisa que é importante entender é o outro não existe. Preste atenção. O outro não existe. Se você só repetir isso para você algumas vezes ao longo do dia. O outro não existe. O outro não existe. Eu não estou separado de nada. Nem de ninguém. Tudo à minha volta faz parte de uma única verdade. Da unidade. Que sou eu. A unidade sou eu. Algo dentro de você vai começar a se transformar. Então, a jornada do despertar começa com você. E começa com uma pequena dor. Eu sou separado de tudo e de todos. E eu te afirmo. Isso é uma mentira. Quando a gente sente essa dor de que sou separado, sou diferente, não pertenço, a gente começa a buscar a solução para essa dor. Essa solução nos torna buscadores. Será que você é um buscador? Bom, eu não vou falar disso neste vídeo. Esse é o tema do próximo. Será que eu sou um buscador? E o que é que eu devo buscar? Bom, a gente está chegando ao final do vídeo. E ao longo desse vídeo, eu disse algumas coisas importantes. Que, para a gente seguir, eu quero que você interiorize, abra a sua cabeça. Porque esses vídeos dessa série vão te transformar de uma outra forma. Não apenas no sentido de amenizar o sofrimento, mas no sentido de você ter uma compreensão de outra coisa e a sua consciência ir para um outro lugar. Lembre-se, a ilusão da separatividade. Nós não estamos separados de nada, nem de si mesmo, nem de Deus, nem de nada. Só existe a unidade. A mente cria todas as ilusões. E está tudo bem. Divirta-se com ela. Divirta-se com a ilusão como quem está num parque de diversões. Como quem está jogando videogame. Como quem está assistindo um filme. Você não está separado de nada, nem de ninguém. Eu vou falar em paradoxos. Paradoxos são duas verdades simultâneas. E você precisa abrir a sua cabeça. Quando a gente abre a cabeça, tem uma mágica que acontece. O coração abre junto. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.